Outra matéria sobre o mesmo assunto também de Gadelha, Cid diz aliados que áudios com ataques amorais eram um desabafo. Como eu disse, de acordo com o Mauro Cid, esses áudios seriam um desabafo a um amigo. Mauro Cid que disse que entre todas as pessoas que estão sendo investigadas, ele está sendo mais prejudicado. Ele perdeu dinheiro, perdeu cargo, foi preso, a família está sendo investigada. A gente lembra que a mulher dele, Gabriela, também foi investigada, foi ouvida na sede da Polícia Federal. Então ele disse que de todos ele vem sendo o mais prejudicado, o mais afetado com toda essa história. Ele que acabou então fazendo esse suposto desabafo com um amigo nesses áudios de WhatsApp.